Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim, olha só gente, eu me encontro aqui no Moda Centro Santa Cruz, certo? E eu estou aqui no setor verde, eu vim até aqui, eu vim até aqui, a Delane, viu gente? Delane, Moda Itima, certo? Eles trabalham aqui com uma grande variedade, em calcinha, conjunto, cueca, boxe, vamos mostrar aqui pra vocês, certo? Eles trabalham aqui com um preço bem baratinho, eles são fabricação própria, certo? Então pra vocês que são atacadistas, lojistas, já vão procurando aí o lugar certo, né? De comprar diretamente do fabricante aqui com a Delane, Moda Itima, vocês vão encontrar. Então vamos comigo, né? Fica até o finalzinho do vídeo, confira os preços, tudo certinho, tá bom? Então vamos que vamos. Olha só gente, aqui tá a Cleílton, bom dia Cleílton. Bom dia. Vocês fazem entrega pra qualquer lugar do Brasil? Fazendo, excursão, transportadora, não faz o correio. Só não faz o correio, excursão, transportadora, qual o pedido mínimo? 200 reais. 200 reais de mercadoria você já tá no envio? Quase sim. Então vamos mostrar aqui pro pessoal, porque aqui tem preço, né? Bom, barato aqui, calcinhas, né? Calcinhas aqui, atacado 2,80, qualquer modelo de calcinha aqui, tem mais de 20 modelos de calcinha. Elas são o que? Microfibra, né? Microfibra, tem de renda também. Olha só gente, tem ela toda rendada, tem microfibra, 2,80 reais, né? Atacado. O atacado, viu gente? E tem mais de quanto modelinho de calcinha? Tem mais de 20 modelos de calcinha. Mais de 20 modelos de calcinha, olha só isso gente, tá muito bom. O varejo aí fica 3 por 10, né? Isso, correto. Então vamos mostrar pro pessoal que aqui também tem novidades, que são calcinha box, né? Calcinha box, viu? Olha só gente, novidades, calcinha box. Fica de quanto elas? Fica de 3 por 12. Atacado fica de 11 reais. 11 reais no atacado. Ela tem um kitzinho com 3, né? Com 3, é. Aí tem várias das estampas, também tem assim, ó, calcinha. Esse aqui já é o calcinha. Não, esse aqui já é o calçolão, né? Já é o calçolão, né? Ele fica de 4 reais. Que é o tamanho maior. 4 reais, 3,50 no atacado. 3,50 fica pra atacado. Ela é em quem? Microfibra também? É, microfibra com rendinha, detalhe de uma renda aqui. Certo, vamos mostrar. Aqui são as calcinhas fio. É, fio, tem vários fios dentais também, fio duplo, fio de renda. E fica de quanto, mesmo valor? Mesmo valor, 2,80 atacado e 3 por 10 é varejo. E 3 por 10 é varejo pra quem vem aqui no box. Também tem cueca box, tanto é infantil como tem de adulto, né? É, isso. Fica de quanto elas? A cueca box, o kit com 3, fica de 12 reais. Vamos mostrar pro pessoal. O kitzinho com 3 fica 12 reais, é? É, 12 reais varejo e 11 no atacado. Certo, essas aqui são as de adulto, né? As de adulto. Elas são microfibra? Microfibra. Microfibra. E também tem elas lisas e também tem estampada. Fica o mesmo valor. O mesmo valor. O mesmo valor. E tem a bota infantil. A bota infantil também. Fica de quanto o kitzinho? 3 por 10. 3 por 10 é baratinho. 3 cuequinhas é 10 reais, o kitzinho vem 3 cuequinhas. Olha que bom, gente, muito bom. A gente trabalha com dois modelos. Tem esse assim, com esse elástico, assim. E tem ele com o elástico embutido, que a gente chama, quase rebatido assim. Olha que bom, fica o mesmo valor. É o mesmo valor, viu? Muito bom. Opcional pro cliente, né? É. Tem os dois esses de adulto. Vamos mostrar que eles também tem calcinho infantil, né? Tem sim. Olha só, as calcinhas ficam de quanto? As calcinhas ficam de 6 por 10. 6 por 10. Isso. Olha que baratinho. Sai quanto? A tá, sai é 1,66, né? 1,66. Aí a tacada fica de 1,50. 1,50 pra tacada. E tem variedade de estampas, Vicente. Muita estampa. Na hora de eles fazerem o pedido, eles botam bem surtidinho, né? Isso. Correto. Vamos mostrar aqui. Essa é calcinha também de adulto, né? É. Essa calcinha aqui é juvenil. Juvenil. É, pra menina moça. Olha que bom. Ela fica de 2,50. 2,50. É calcinha menina moça, né? Isso. Tem lisa, tem estampada. Olha só, o pacote todo bem surtidinho aí, ó. Vamos comprar, né, gente? Estocar a loja aí, vocês trabalham com moda ícima. Conjuntinho de lingerie também, né? Isso. Olha que bom, gente. Eles têm variedades de modelinho de conjunto. Fica de quanto os conjuntinhos? Os conjuntinhos da Calvinha ali, eles ficam de 12 reais. 12 reais. É, 10 no atacado. 10 no atacado. Qualquer modelinho, até o rendado? Isso, até o rendado. Até o rendado. A gente fica o mesmo valor, certo? Tem microfibre e também tem ele todo rendado. Olha só, que lindo. Muito bom aqui o preço, viu? Diretamente de fábrica. Eles são fabricação própria, gente. Muito bom os preços. E também tem os conjuntinhos com bojo, né? Que é o modelinho aí mais sofisticado também pra quem procura. Esse aí é os conjuntinhos menina moça, né? É, conjuntinho juvenil menina moça. Tem o tamanho PMIG. Aí fica de 7 reais ele com bojo e de 6 sem o bojo. Sem o bojo, né? Aí tem vários estampos. Tem o tamanho PMIG. O tamanho PMIG, lindo destampado. Aí tem lindo destampado, mas vai misturado. Certo, muito bom. Gente, também tem assim. Isso é cuequinha e calcinha box, né? Isso, é personagem, né? Fica de quanto, Elis? Aí fica de 2 reais. 2 reais, né? É, calcinha e calcinha box. Vamos mostrar agora também os conjuntinhos, né? Que são os modelinhos, né? Mais armados. Isso aqui tem os conjuntos de lingerie. Aqui a gente tem Zilook, estilosa, né? Olha que lindo. Tem os tamanhos PMIG. Fica de quanto, Elis? Cada um mais bonito que o outro. Olha que lindo esse aqui, ó, gente. Muito fofo. Cada um mais bonito que o outro. Ó, várias cores. Olha como tá lindo. Tá vendo? Muito lindo, Elis? E esse também tem com calcinha short, né? É. Ó, lindo, viu, gente? Muito lindo. Tem um branquinho, ó. Agora já pro final de ano, muita gente procura. Ó, que lindo esse modelinho. É um arraso aqui. Tem cada um modelo mais lindo que eu. Esse daqui fica de quanto? Fica um de 20 reais, varejo. E 18 atacados. 20 varejo, 18 atacados, né? Olha só, gente. Muito lindo eles. Ó, o pretinho. Ó, esse modelinho aqui. Vermelhinho. Rosa. Tem várias cores deles, né? Tem eles com modelinho em renda. E também tem eles todo listo também, né? Vou mostrar aqui pro pessoal. Olha, gente. Tem eles listo também, ó. Com pijetezinho lindo, né? Uma arraso. Então, entra em contato com ele. Olha, eu vou deixar o WhatsApp de venda. Tem esse modelinho aqui também que ele fica com esse detalhezinho em viés. Olha, que lindo ele. Muito fofo. Eu vou deixar aqui o WhatsApp de venda porque vocês não perdem mais tempo. Entrem em contato com ele e garantem já de vocês, certo? Olha só, gente. Eles trabalham com mais de 20 modelos de calcinha, certo? São variedades. Tem ela toda em microfibra. Tem elas com detalhe em renda. Tem toda rendada. Vários modelinho também de calcinha. No fio, calcinha short. De tudo tem aqui. Só vocês entrarem em contato e receberão o cartálogo completo. Pode falar. Você, lojista, vem fazer comprar com a gente. Você não aguarda na sua ligação. Com certeza, né? Lojista, atacadista, quer comprar diretamente do fabricante, vem aqui com a Adelane, né? Moda Itma, vocês sempre estão aguardando o cliente, né? Com muita satisfação, viu, gente? Aqui nas vendas presenciais também, pra quem tá vindo no Moda Cent, né? Vem aqui, vocês sempre estão no dia de feira, né? Isso, correto. Aqui mês de novembro e dezembro. E estão acontecendo as feiras. Vocês já estão no sábado ou só no domingo? A partir do sábado. A partir do sábado a gente já tá aqui, viu? Olha que bom, gente. Até o final do ano. Até o final de ano, a partir do sábado. Ele tá sábado e domingo. Sábado e domingo. E segunda também. E segunda também. Olha que bom, gente. Então, pra quem tá vindo, né? No sábado, no domingo, na segunda, eles estão aqui com as vendas presenciais. No setor verde, né? Rua N, Box 35, 37 e 39. Pra quem comprar à distância, eu vou deixar o WhatsApp de venda. E também na descrição do vídeo os links, né? Pra quem achar melhor, ir através do link e corre na descrição. Olha só, gente. Tá aqui o WhatsApp de venda, que é 819-9379-6881, certo? Mas na descrição, vou deixar o link também. Ele tem o Instagram, que é Delane, Moda Itemon. Sigam lá. Vendas presenciais aqui no Modo Centro Santa Cruz, Setor Verde, Rua N, Box 35, 37 e 39, ok? Então, pra quem tá vindo, né? Vem aqui fazer uma visita. Pra quem comprar à distância, entre em contato com ele. Ele está aguardando a ligação de vocês. Será um prazer receber vocês também aqui no box, ok? Então, é isso aí, meus amores. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.